Quando uma cidade deixa de ser casa Tudo o que fica são memórias Nas ruas de Lisboa Ou pelos arranha-céus de Bangkok Uma jovem arquiteta e uma mulher enigmática Estão prestes a encontrar-se Num lugar em que passado e presente se cruzam Uma pedra no sapato apresenta Ban Realizado por Leonor Teles E aí E aí E aí E aí Sorry, sad, srong Ok, não tem um abraço Ok, não tem um abraço Ok, não tem um abraço Fun